A economia criativa é um olhar sobre a economia que vai buscando as pecinhas que são movidas pelos intangíveis. O que são intangíveis? Aquilo que a gente não pega. Criatividade, conhecimento, cultura. Então o que a gente entende por economia criativa, não é uma visão única, é um conceito da informação, de contornos muito fluidos, é que ela pega um pedaço da economia do conhecimento e um pedaço da economia da cultura. E nessa junção, o que a gente observa é que a gente tem um conjunto de setores que crescem mais rapidamente do que o resto da economia, como as indústrias culturais, o software de lazer, animação, artesanato, moda, design, arquitetura, propaganda. E a gente tem setores que influenciam os setores tradicionais da economia, agregando valor a eles. Então, por exemplo, o impacto da moda sobre texto e confecções, o impacto do design sobre uma miríade de outros setores econômicos, que vão fazendo com o que antes era visto como muito padronizado, muito parecido, agora possam ter uma diferenciação com maior valor agregado e maior satisfação a quem consome ou usufruir desses produtos e serviços.